Aqui é Wagner Silva do Criatório Wagner Silva Vou estar fazendo aqui a sexagem dos pintinhos, no caso dos mais velhinhos No caso, que está com diferença de 10 dias de um para o outro Os outros são muito novinhos e eu não tenho muita experiência no caso de fazer a sexagem pelas asas não Mas um pouquinho a gente vai aprendendo e a gente vai passando E vou falar também de um outro jeito também A qual tem alguns pintinhos que logo assim que eu vejo eu já sei que é fêmea Aí eu vou estar mostrando para vocês O primeiro pintinho que eu vou mostrar é esse aqui, esse escurinho aqui Pelo formato da asa, pelo que eles falam Que é a segunda pena, vindo mais ou menos até a metade da primeira pena É fêmea Então no caso aqui eu creio que seja fêmea Escurinho Pegar o outro Esse aqui aparentemente parece ser macho Só que Essa pena daqui, ó Está vindo mais ou menos até a metade Entendeu? Para mim é fêmea Por que? Por que? Deixa eu falar, ó Esse riscozinho que tem aqui nesse olho aqui, ó Todo pintinho que nasce, rajado, nas costas assim E nascer aqui, ó Com essa beirinha de olho aqui, ó Tipo que passou um rímelzinho Para o lado É fêmea Daqui com certeza para mim é fêmea Apesar que pelas penas Você fica na dúvida Mas Para mim é fêmea Outrozinho, ó Pela pena dele aqui, ó É indigigante Pela pena dele aqui Você vai dizer que Que é macho Só que eu já digo Com certeza Que é fêmea Por causa desse riscozinho aqui, ó No olho aqui, ó Fêmea Pela asa aqui é fêmea Porém Porém esse daqui já não tem um risco Mas estou falando por causa da asa Que seria fêmea Pela asa aqui, ó Seria um macho, ó Pelazinho aqui, ó Outro macho também Uma pelazinha Uma fêmea também Tentar ver agora os pequenininhos Pequenininho também escurinho, ó Se for pela asa Esse aqui é macho O outro seria uma fêmea O do grande Porém esse aqui do pequenininho aqui Seria um macho Vou mostrar o outro Para ver São parecidos, né Com certeza Da mesma mãe Diferença de dez dias Um para o outro Um para o outro Um para o outro Um para o outro Um para o outro